Uau! Tô aqui com a Rana! Seja bem-vindo a mais esse episódio para o seu desenvolvimento. E hoje, família, o bate-papo vai ser incrível. Fala oi! Fala oi, família! Quero vir cá com a minha mãe! Bate-papo incrível com a Ana Paula Fialho. Ela é fisioterapeuta e nós falamos sobre a maldição do conhecimento. Será que você sofre dessa maldição? E um detalhe, tá? Essa live, ela testou a resiliência da Ana e a minha. Por que será? Bora conferir. Uau! Seja bem-vindo a mais essa live para o seu desenvolvimento. Estamos numa maratona de lives durante o mês de maio. E hoje, eu tenho uma convidada incrível para você. Uma pessoa fora da curva, extremamente amorosa. Uma pessoa, assim, que é didática, que sabe se comunicar e que venceu a timidez. E que hoje publica conteúdos que, para ela, são óbvios. Mas que, para o outro, são extremamente valiosos. E esse, inclusive, é o tema dessa nossa live de hoje. Com a nossa convidada, o Alzaça. Eu sou, inclusive, aluna da formação efeitual. A fisioterapeuta Ana Paula Fialho. Você já conhece a Ana? Comenta aqui eu já. Não conhece? Fala assim, quem? Comenta aí quem? Lembra que você que está participando comigo também pelo replay. Seja pelo AllCast, pelo canal do YouTube, pela fanpage. Ou pelo próprio IGTV no Instagram. Também eu quero a sua participação. Eu quero os seus comentários. Família maravilhosa da minha vida. Até me emocionei aqui. Eu e o Wilson estamos aqui com você hoje. Já já com a nossa convidada maravilhosa, Ana Paula Fialho. Para falarmos sobre a maldição do conhecimento. Que raios é isso? Eu vou compartilhar com você. Eu não lembro agora o nome dos autores. São dois irmãos. Eu não me lembro o nome deles agora. Mas eu prometo que eu vou fazer um story. Mostrando depois o livro que eu li. Chama Ideias que Colam. Desses dois irmãos incríveis. Onde eles falam da maldição do conhecimento. E eu já tinha ouvido falar sobre essa maldição. Mas eu não tinha entendido direito. O que a maldição do conhecimento tinha a ver comigo. E o que a maldição do conhecimento tem a ver com você. Que está aqui acompanhando esse conteúdo agora. Você já ouviu falar da maldição do conhecimento? Sim ou não? Comenta aqui. E mais. Nós vamos descobrir se você sofre da maldição do conhecimento. Vamos descobrir tudo isso hoje aqui. E eu quero saber também uma coisa assim. Que é engraçada, né? Quem assistiu o último story que eu acabei de fazer. Sabe qual é a calça que eu estou usando aqui. Eu quero saber se você sabe qual é a calça que eu estou usando aqui nessa live. A blusa. Você que está vendo o vídeo. Está vendo? É preta. Você que está no AllCast não consegue ver. Mas estou com uma blusa de frio. Preta. E eu quero saber quem sabe qual é a calça que eu estou usando. Comenta aqui que eu quero mandar um beijo especial para essa pessoa. Porque ela é rápida em assistir os meus stories. E mais rápida ainda em interagir aqui. Eu recebi vários pedidos para eu continuar fazendo as lives no mês de julho. Família, eu vou confessar para vocês que eu estou cansada. Porque cansa ficar fazendo conteúdo live todo dia, todo dia, todo dia. Mas semana que vem a gente vai ter a live segunda-feira no canal do YouTube. Já vou dar um spoiler aqui. Ninguém sabe. Só você vai ficar sabendo agora, tá? Com a Natália Arcuri. Você sabe quem é a Natália Arcuri? Comenta aqui para eu saber, né? Sei. Não sabe? Coloca aí. Quem? Quem é a Natália Arcuri, né? Quem é a Natália Arcuri na fila do pão? Segunda-feira, meio-dia e trinta, live no YouTube vai ser com a Nat. E aí, na semana que vem, eu não vou mais fazer live. Vou estar uma descansada, entre aspas, de live. E aí, na outra semana, eu vou divulgar para você nos stories e no feed do Instagram, no feed do Facebook, da fanpage de Slena Esquerdo, se a gente vai fazer lives ou não, tá? Mas aí, eu vou mudar o tema. Eu vou aproveitar que é dia dos namorados. E aí, nós vamos falar de amor, vamos falar de autoestima, vamos falar do que é o Minha Melhor Versão. Então, eu quero saber se você quer isso. Coloca aqui, eu quero, né? É isso aí. É a Nat do Me Poupe, ela mesma. Ela é maravilhosa. Enquanto isso, eu vou falar para você sobre o que é a maldição do conhecimento. A maldição do conhecimento é... Eu tenho um conhecimento que é muito óbvio para mim. Por quê? Porque eu estudo isso há muito tempo, porque eu leio sobre isso vários livros, porque eu pesquiso sobre isso, porque eu falo sobre isso, porque eu dou aula sobre isso, porque isso já está dentro de mim, né? E eu, de Slena Esquerdo, percebi muito que eu sofria da maldição do conhecimento, por exemplo, quando as pessoas... Quando eu abri as caixas, Gigi responde. No canal do YouTube, inclusive ontem eu fiz uma live para abalar as estruturas no YouTube, mas ela não está mais disponível, só para quem é aluna efeitual consegue rever. Eu contei a história minha, real, assim, dentro do YouTube e as pessoas que vinham me dar sugestão e quanto perdida eu ficava. E eu me lembro que eu recebi um desafio do Érico Rocha, não sei se você conhece o Érico ou não. Comenta aí se você conhece o Érico. Eu fazia parte de um grupo dele, tinha uns 30 executivos, uns 30 empresários que participavam e dentro desse grupo, uma vez, rolou um desafio. Talvez outro dia eu conte sobre isso. Se você quiser, coloca aí contas de... Lembra que eu não vou levar só em consideração os comentários de quem está na live. Eu vou levar em consideração os comentários de quem está no replay. Então, se você quer mesmo que eu conte, a hora que eu terminar a live, você vai lá no IGTV, no replay dessa live, comenta lá, eu quero, tá? Se você quiser muito, muito, muito assim, eu conto. Se não, eu vou contar, não, porque é uma coisa bem... É... Bastidora, assim, enfim. E aí o Érico veio com um desafio. Ah, vamos fazer um vídeo por dia, por um ano. 365. Família, conta para mim, você toparia um desafio desse? Um vídeo por dia, por um ano inteiro no YouTube? Conta aí para mim. Quero saber quem é que toparia esse desafio. Enfim, o desafio começou num bate-papo que eu e o Érico a gente estava tendo, que é essa história que talvez eu conte ou não. E eu falei, bom, eu tenho que fazer esse desafio. E aí haja criatividade. Um vídeo por dia, por um ano. Meu Deus, o que eu fiz? Eu peguei o conhecimento que eu tenho e dividi em quadros. Eu pensei assim, ah, se a televisão tem quadros, tipo assim, domingo passa... Eu não sou muito boa de TV, tá, gente? Eu vou falar aqui o que eu sei. Domingo passa Faustão. Segunda-feira passa... Acho que é tela quente. Terça-feira, eu não sei o que é. Sábado é Caldeirão do Hulk. Então o que eu fiz? Eu organizei o meu... É a minha programação do canal do YouTube em temas. Então segunda-feira era sobre apresentação em público. Terça-feira era o quadro de responde. Quarta-feira era sobre carreira e assim por diante. Então de terça-feira nasceu o de responde. Então as pessoas deixavam perguntas e eu vinha responder. Aí eu percebi que eu sofria da maldição do conhecimento. Inclusive esse livro que eu estou te falando, que é Ideias que Colam, eu ganhei do Érico de presente. E eu falei, caramba, eu sofro desse mal aí. Dessa maldição do conhecimento. Eu sofro disso. O que era? Aquilo era muito óbvio para mim. Então eu não gravava, eu não falava sobre aquilo nos vídeos. Por quê? Porque era óbvio. Quem é que vai querer saber sobre isso? Um dos vídeos que inclusive bomba no canal do YouTube... Inclusive ontem eu fiz uma enquete perguntando qual é o vídeo preferido da pessoa. E uma das pessoas me respondeu isso. Que foi o primeiro vídeo que ela me encontrou. Que era, por que você não deve ser contratado? Como é que você responde a uma pergunta dessa? Por que eu não devo ser contratado pela sua empresa? E aquilo era óbvio para mim. Tão óbvio que eu nunca gravaria um vídeo sobre aquilo. Mas, por conta de uma pergunta, eu gravei esse vídeo. E tantos outros foram assim. Então a maldição do conhecimento é você deixar de falar em especial. Você deixar de falar na internet, gravar um vídeo, fazer uma aula online de algo que para você é óbvio. Mas que para o outro vai ser uau, vai ser transformador. E a Ana Paula, ela tem uma história super interessante a respeito disso. E vamos ver se agora a gente consegue pôr a Ana para participar. Ó, eu te ouço. Eu só não te vejo. Vamos fazer assim mesmo? O que você me diz? Pode ser. Então tá bom. Então, mas ó, já vou dizer uma coisa para você que está aqui com a gente. Ao vivo ou no replay. A Ana posta conteúdos incríveis. Você pode... Eu fiz um story na descrição desse episódio. Eu vou colocar o Instagram da Ana Paula Fialho. Ela é fisioterapeuta para você ir lá acompanhar as dicas dela. Ana, eu fiz uma apresentação breve sobre você. Mas conta para todo mundo aqui, para essa família uau. Quem é você e o que é que você faz. E conta, inclusive, onde você mora. Aproveitando o familiar. Conta aqui para mim. Você que está com a gente agora. Onde você mora? Conta aqui. Ah, que lindo vocês. Oi, Ana. Oi, Ana. Ai, vocês são demais. Ana, tá me ouvindo? Estou. Agora estou sim. Então tá bom. Vamos lá. Muito obrigada pelo convite. Primeiramente por estar aqui. Me sinto muito honrada de estar aqui em sua presença. E admiro demais. Eu sou fisioterapeuta. Trabalho com a massoterapia. Muita gente diz assim. Você trabalha com massoterapia? Eu disse sim. Eu, desde que me formei, eu trabalho com a massagem. E assim, hoje eu utilizo esse recurso junto com a visão integrativa. Com vários olhares profissionais. Para saber o que a pessoa tem realmente. E o foco do meu trabalho é tirar os edemas, os inchaços. Para que a pessoa se sinta bem. Porque o edema dói. Irrita. Pesa. E assim, não deixa a pessoa se movimentar bem. E eu amo o movimento, sinceramente. E eu amo ver o corpo se mexendo bem. E caiu a ligação. Tudo bem. Já já, Ana, volta de novo. E você viu que a especialidade dela, gente, é de fazer a pessoa eliminar esse excesso de líquido que está retido no corpo. E foi assim que eu percebi que a Ana sofria da mesma maldição que eu. Porque a Ana assistiu uns vídeos meus. E ela falou, Gi, você está muito inchada na região do seu rosto, do seu pescoço. Eu falei, Ana, grava uns vídeos aí, mulher. Me dando umas dicas do que eu faço. Porque eu não sei o que eu faço. E ela resolveu gravar. Está me ouvindo, Ana? Não, pode ser coisa. Que coisa porque vai ser muito boa essa live. Por isso está caindo tanto. Eu entendi. Eu entendi a mensagem lá de cima. Porque vai ser muito boa. Então, a gente vai ajudar muita gente. Então, fique aí. Mesmo que você não me veja, você vai aprender muita coisa com a gente. Está certo? Continuando. Eu sou fisioterapeuta. Moro em Campina Grande, Paraíba. Moro bem longe. E assim, voltei para cá faz quatro anos. E estou recomeçando. E para recomeçar, eu preciso aparecer. E eu não conseguia aparecer. Era um negócio. Eu olhava assim para mim. Eu disse, não, hoje não. Amanhã. E ia prorrogando, ia prorrogando. O que eu achei você na internet. Procurei. Ai, caiu. Não tem importância. Gente, a live vai ser assim. Está picotada. A hora que a Ana vai entrar, ela já vai entrar respondendo. Olha só o poder da internet. Campina Grande. E eu aqui em Londrina, no interior do Paraná. E se eu não tivesse vencido a minha maldição do conhecimento lá atrás. E decidido vir para a internet trazer o meu conteúdo. Eu não teria me conectado com a Ana. Eu não estaria aqui conectada com você nesse momento. E eu faço tudo isso com muito amor. Eu vou falar real assim. Para a gente trazer conteúdo com consistência na internet. A gente faz isso desde 2015. Só é possível, gente, com muito amor. Só é possível quando você faz isso de coração. Porque se não, na hora que vem o primeiro hater, você para. Na hora que vem a primeira crítica. E olha só. Se eu não tivesse vencido a maldição do conhecimento. Eu não estaria aqui conversando com a Ana, por exemplo, agora. E nem com você. Voltou, Ana. Opa. Escolhendo aí. Mas cheguei. Minha voz chegou. Vamos lá. Não tem problema. Bom. Então, assim. Eu procurava me reencontrar. E achei no conteúdo de autoestima. Foi meu primeiro curso. Minha melhor versão. E comecei a me trabalhar. Ver minha comunicação. Como é que eu conseguia chegar melhor ao outro. E me conhecer mais. Percebi que eu via muito lugar do outro. E esquecia. Detalhe. Precisei trabalhar isso. E ainda estou trabalhando. Mas tudo bem. É um processo. Exato. E vi o curso. Minha melhor versão. E disse. Meu pai do céu. Eu conheço um pouquinho da Gia. Ela vai pegar no meu pé. Não vou agora, não. Eu vou. Caiu. Gente. É calúnia. Eu não pego no pé. Eu estou vendo muitas alunas minhas aqui. Por isso eu não vou verificar essa informação. Tá? Eu estou vendo aqui. A Patrícia. A Bete. A Marcia. A Raimunda. Tem um monte de aluna aqui. Tá? Mas é assim. Isso não é verdade. Isso é calúnia. Mentira. Eu pego mesmo. Mas eu pego no pé com amor. Dando beijinho no pé. Entendeu? É assim. Ai que lindo. Vocês ajudando aqui. Voltou. Bora lá. Então assim. Até que eu tomei a coragem. Eu disse. Olha. Ela já me analisa. Eu sei ser aluna efeitual. Imagina depois. Mas vamos lá. Me inscrevi. Criei coragem. Eu disse. Se eu não me enfrentar. Se eu não enfrentar os meus medos. Quem é que vai enfrentar? Tem um mundo dizendo que não. Eu preciso dizer sim. E foi isso que eu fiz. Eu dei sim. Para o conhecimento. E também. O auxílio de Gislene. Que é maravilhosa. E ela assim. Ela percebe que eu estou me esforçando. Eu a vejo de longe. Me apoiando. Fui ao eventual presencial. Foi maravilhoso. Até falei para ela. Eu disse. Eu estou aqui com a caleta. Ai maravilhosa. Eu estou com a minha também. Caiu. Sem problema. Já a gente volta. A Fátima. Que calúnia a Fátima. A Fátima comentou aqui. Já levei os puxões de orelha no efeito alto. Mas gente. Eu não faço isso. Jamais. Jamais. Fátima. Eu faço isso. Eu pego no pé. Eu assisto story. Eu dou feedback. Eu sou dessas. Já vou te avisando. Voltou, Ana? Voltou. Continua. É uma bênção. É uma bênção. É uma bênção. Então assim. Foi aí que eu vi. Eu tenho que começar. Porque eu sei como fazer agora. Então assim. Existe um compromisso. De fazer. Porque o conhecimento nesse aspecto. Foi positivo. Porque me impulsionou. Eu disse. Agora eu sei. Então eu não sou mais inocente. Quem é inocente. É perdoado. Agora quem não é. Meu filho. Adeus. Vai ser cobrado. Então assim. Eu comecei. De isso. Eu me lembro do dia que você gravou o vídeo. E aí eu falei pra você. Ana. Faz no story. Faz aberto. Dando as orientações pra mim. Pra eu fazer. Em relação ao inchaço que eu tenho no pescoço. E tem duas coisas. Né gente? Inchaço. E o que? Eu quero comer. Eu quero hambúrguer. Sopinha. Não sei o que. Eu tô aqui trabalhando. Essas coisas que eu tô aprendendo com a Pathy. Mas enfim. Pathy Cardoso. Já falei dela aqui. Talvez eu traga a Pathy um dia numa live também. Mas. A Ana me deu orientações. Que eu não sabia. Eu não sabia fazer. Eu não sabia da importância. E que eu faço todos os dias. Às vezes quando. Sei lá. Principalmente agora no frio. Que eu fico ali um pouquinho embaixo das cobertas. Sabe assim? Que eu já tenho que sair da cama correndo. E eu não faço os exercícios que a Ana me ensinou. Faz diferença. Faz muita diferença. E esse é o ponto. O que é óbvio pra Ana. Pra mim é transformador. Gera muito valor na minha vida. O que é óbvio pra você. Pro outro é transformador. E eu tô vendo a Ana gerar muito conteúdo online. E eu quero a Ana na hora que você voltar. Que você fala isso. Como é que foi o primeiro vídeo que você gravou? De zero a dez. Que tamanho foi o desafio? E quão desafiador é você gravar vídeos hoje? Tá aí, Ana? Oi. Estou sim. Bom, foi muito desafiador. Porque eu me olhava no espelho e achava mil defeitos. Era o olheiro. Era o cabelo. Era mil e uma coisas. E eu não tinha coragem de me ver. Era, sei lá, era mil. Mil a dificuldade. Hoje a minha dificuldade, vamos dizer assim, de mil passou pra uns 20%. Já melhorou muito. Muito. Eu fico ainda ansiosa pra filmar. Me exercito as técnicas da gente. Faço atividadezinha física antes. Reativo. Meu nível. Ó, caiu de novo. Não tem problema. Família. Que louco, né? Eu falei de zero a dez. Ela disse mil. Nossa. De zero a dez mil. E hoje, vinte. Então, essa é a importância de você exercitar. De você exercitar. Inclusive, não sei se foi essa semana ou se foi na semana passada, o Júnior tava com muita dor nas costas. E a Ana publicou um conteúdo falando sobre isso. E eu pensei, nossa, eu nunca pensaria isso. Se você tá com dor nas costas, você fazer exercício pro abdômen. Entendeu? Massagem aqui. Eu tipo, oi? Mas por quê? Pra mim é óbvio. Mas pra mim, pro Júnior, isso foi transformador. Ô, Ana, você tá aí? Voltei, voltei. Voltou. E como é que é hoje, então, pra você gravar? Como é que você faz pra gravar? Pois é, eu me exercito. Revejo algumas vezes o que eu vou falar. Como eu vou falar. Se a pessoa vai me entender. E faço isso porque eu senti a dificuldade em entender as pessoas. Na época da escola. As pessoas falavam rápido, usavam termos que eu não conhecia. Isso me dificultava muito. E assim, eu me despeço com muita facilidade. E eu preciso de um contato visual pra que eu compreenda melhor. E assim eu faço. Eu faço o movimento, eu explico pra que o outro... E ela faz isso mesmo, gente. Ela é super didática. Sério, é assim, ó. O canal da Ana é de utilidade pública. Às vezes você não vai usar aquele vídeo. Mas alguém, pra alguém, vai fazer bem. Hoje, inclusive, eu fiz um repost de um vídeo dela no meu story. Porque ela tava falando sobre alongar. Então, tava lá as perninhas dando alongada. Lá o pezinho. E aí ela falou assim, olha. Mas se você não consegue esticar as pernas. Pensei, nossa. Deve ter pessoas que sofrem de dores horríveis. Por não conseguir esticar as pernas. Quando elas sentam no chão, deixar as pernas retinhas. E tava lá. Aquilo, tipo, era muito simples. Mas pra alguém, aquilo é transformador. Vai aliviar as dores. Vai ajudar a pessoa a ter uma qualidade de vida, de saúde muito melhor. Né? E tá aí, ó. Vencendo os desafios pra gravar conteúdo. Oana, você tem noção de quantos vídeos você já publicou até hoje? Menor ideia. São muitos. Muitos, muitos, muitos meses. E quando que você começou? Faz quanto tempo que você começou? Olha, na verdade faz um pouquinho antes de te conhecer. Faz uns três anos. Que eu já vinha me exercitando. Mas eu tinha muitas dificuldades. A questão da comunicação. Eu não me comunicava bem. E assim, eu não olhava na câmera. Eu não começava sorrindo. Eu tinha muitas dificuldades pra começar o conteúdo. Por isso que eu te procurei, tá? Porque eu tomei consciência da minha falta de conhecimento. Quando justamente eu tomei consciência. Não é? Isso é importantíssimo. Primeiro você tomar com esse consciência. Pausa. Você viu que agora eu dei uma gaguejada pra falar consciência. Às vezes as pessoas não vêm pra internet pra gravar o seu conteúdo. Ou pra fazer uma live. Porque elas querem parecer perfeitas. Porque elas querem estar lindas. Inclusive aqui já. Maravilhosa. Obrigada pelo elogio. Viu, Mercedes? Beija lá. Falou assim. Eu sei que não tem nada a ver com conteúdo. Mas você é muito linda. Obrigada, amada. Obrigada mesmo. E às vezes a pessoa vem pra internet e ela quer mostrar só o seu lado lindo. Ela não quer mostrar que ela tá de calça e de pijama. Ela não quer mostrar sua incerteza. Gente, na live de ontem eu limpei o dente ao vivo. Não sei se você assistiu ou não. Tá no replay. Quem tava comigo no AllCast perdeu essa pérola, né? Mas eu vi que o dente tava sujo. Eu fui lá e limpei. Porque eu não ia conseguir continuar se eu não limpasse o dente. Mas como é que você fala? Peraí. Né? Então assim. Você vir pra internet. Você trazer seu conteúdo. Tem a ver com você viver a sua melhor versão. Você viver as suas barreiras. Você confiar em você e você focar em gerar valor pro outro. A Ana tem muito, muito conteúdo bom. De verdade. As redes sociais dela eu vou deixar na descrição desse episódio. Você que tá comigo no Instagram também. Assim que terminar a live vai estar disponível no IGTV com o arroba da Ana. Ana. Tô. 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 Assim, ó. Você falou pra gente que você pensou em fazer ou você fez o curso Minha Melhor Versão? Eu estou aluna. Estou revendo, por sinal. Porque a pandemia, a gente tem que voltar a ele pra reter algumas coisas. Tô. Você pensou em fazer ou você fez o efeito alto? Eu faço. Sou aluna. Tudo bem. Eu tô perguntando isso, gente. Óbvio que eu sei a resposta, tá? Mas é pra você ouvir da Ana. E muita gente me pergunta assim. Qual é a diferença de um pro outro? Então eu vou pedir pra Ana, que faz os dois, responder isso pra você. Mas antes, Ana, eu quero perguntar pra você o seguinte. Quando você decidiu fazer o curso efeitual, fazer a formação efeitual, e você já tinha toda essa bagagem. Você falou que você já tinha há três anos atrás, né? Não de quando você fez o efeitual, mas há três anos atrás, você já vinha, já gravava conteúdo pra internet. Quando você aprendeu o que o efeitual ensina, o que agregou na sua vida? O que você falou assim, puxa, eu fazia assim, agora eu vou fazer de tal jeito. Inclusive, quem tá ao vivo aqui comigo, eu quero saber. Quem é aluno efeitual? Coloca aí hashtag efeitual. Quem é aluno minha melhor versão? Coloca aí hashtag MMV pra eu saber. Ah, quero saber aí quem é aluno e tá aqui com a gente também. Deixa o seu comentário. Ai, vocês são demais. Eu amo meus alunos. Eu sou... Eu sou coruja. Ah, por isso que eu tô com calça de coruja. Nada a ver, eu sei. Vamos lá, Ana. Voltou. Você ouviu minhas perguntas? Ouvi. Vamos lá, Elas. Bom, a minha melhor versão, eu comecei esse curso pra me compreender. Porque assim, insegura, autoestima baixa, escutava mais o que os outros falavam. Então, a voz que falava só coisinhas ruins, era a que eu escutava mais, descobri que existem essas duas vozes e que vão sempre existir, né? E que eu vou precisar escolher qual delas eu escutar. Então, assim, isso. Então, assim, foi o motivo de eu escolher a minha melhor versão. Bom, depois de analisar e aprimorar um pouquinho, né? Que é um aprendizado contínuo, esse lado emocional... Eu... Eu, Caio, não tem importância. Mas aí, ela decidiu fazer o efeito álbum. Então, é importante você saber que o Minha Melhor Versão, ele é pra desenvolvimento pessoal. Vai trabalhar suas incertezas, sua insegurança. Vai trabalhar essa voz sabotadora. Vai trabalhar a sua comunicação com o outro. Muito dos seus relacionamentos. Vai trabalhar a sua autoestima. Então, o Minha Melhor Versão é pra desenvolvimento pessoal. O efeito álbum é diferente. Voltou, Ana? Tá voltando. Olha quanto aluno que a gente tem aqui. César é maravilhoso. Ele falou que é aluno acordar. Modelo presencial. E dos antigos ainda, né, César? Maravilhoso. Ó, eu quero Minha Melhor Versão. A Fátima falou. Fátima, as matrículas estão abertas, amadas. Depois eu vou fazer um story e vou deixar na descrição do episódio de hoje. Com R$600,00 de desconto. Quando você clica no link, você vai pra uma página e lá eu explico tudinho como é que funciona o Minha Melhor Versão. Que conteúdo que tem. É importante você saber que você tem acesso ao curso por um ano, tá? Um ano inteiro. Você pode ver e rever quantas vezes você quiser o Minha Melhor Versão. Tanto que a Ana falou que agora, nessa pandemia toda, ela está reassistindo o Minha Melhor Versão. Voltou! Então fala pra gente. É porque é pouco. Vamos lá. Então é efetual. Eu, como eu te disse, eu resisti um pouco pra entrar no efetual. Porque eu já via você me acompanhando, né? Já via que você me acompanhava de perto. Bem juntinho. Puxava até a orelha. Aí disse, cadê o story? Eu disse, gente, eu sou a minha melhor versão. E ela já está me chamando a atenção. Então, e agora? Aí eu criei coragem. Eu disse, vou lá. Vou lá me superar nessa parte de me mostrar. Porque assim, me aperfeiçoei. Porque assim, gente, pra gente se mostrar, primeiro precisa se conhecer. Porque se não for assim, qualquer crítica... Ah, caiu de novo. É isso mesmo. Se você não se conhecer, qualquer crítica que você ouvir, qualquer comentário, que às vezes nem é uma crítica, mas é um comentário neutro. E você ler como uma crítica, aquilo já desestrutura. Você já se questiona, é isso mesmo que eu quero. Ah, eu não quero me expor. E não é sobre se expor. É sobre contribuir. Quando você muda essa chave de não é sobre me expor, mas é sobre contribuir, você consegue fazer isso acontecer. As matrículas de efeito alas estão fechadas. A gente fechou ontem, tá? Não tem mais vaga pro efeitual. As vagas encerraram. Estouramos as vagas. Mas você pode entrar pra lista de espera. Quando eu abrir as matrículas, eu te aviso também. As matrículas do Minha Melhor Versão estão abertas. E, como eu te disse, com R$600,00 de desconto. Porque a gente fez esse presente por conta de toda a pandemia pra ajudar quem não pode. Uma parcela, gente, de R$0,38,40 por mês. Uma coisa assim, tá? Voltou! Voltei, voltei. Minha voz voltou. Vamos lá. Então, assim, eu decidi que estava na hora de começar a trabalhar esse outro lado meu. Que era a dificuldade que eu tinha ainda de me expor. De mostrar quem eu sou realmente. Isso aí foi uma grande guinada na minha vida. Porque muitas coisas eu não queria mostrar com medo de ser rejeitada. No caso da minha sensibilidade, de chegar e sentir o que o outro está passando. Ou então, ver, no caso, o edema e dizer Olha, você tá com algum problema emocional que tá te afetando? Você dorme bem? Ou seja, não é só o nosso corpo, né? Todas as nossas emoções influenciam. Eu falo muito isso pros meus alunos. Você não é só intelecto. Você não é só biológico. Você também é emoção. E uma área interfere na outra. Tem pessoas que falam assim pra mim. Ah, eu sei super separar vida profissional da vida pessoal. Eu falo maravilhoso. Mas o seu estômago sabe separar? Seu coração, seus órgãos vitais, sabem separar? Não, tá? Então, não adianta a gente, entre aspas, fingir que a gente sabe separar a vida profissional da pessoal. Porque por dentro nós somos um só. É um estômago só. É um coração só. É uma coluna só. Nós somos um só, né? Voltou, Ana? E aí vai até uma festa hoje mesmo, meu Deus. Rapaziada, uma festa. Mas vamos lá. Ouça a minha voz. Você tá igual o Lombardi. Adorei. A voz. Vamos lá. Vamos lá. Então, assim, eu criei coragem. Eu disse, olha, eu vou mostrar essa minha sensibilidade. Não é? O primeiro profissional que eu trabalhei foi um cirurgião plástico. Trabalhei junto com ele. Foi aí que eu decidi trabalhar com a massoterapia. E ele via que existia algo a mais além do tópico. Não é? Da massagem, da massoterapia, da drenagem. Ele via que eu conhecia um pouco cada pessoa que chegava até mim. Ele dizia, mas como é que é isso? Você trabalha com a técnica e com essas suas coisas? Eu disse, uns dois. É isso aí. Não dá pra trabalhar com um só. A gente precisa sempre estar atento às duas áreas. E olha aqui, vários comentários. A Raquel falou, é muito difícil. Eu não sei separar nada. A Francineide falou. Qual é a diferença do curso de oratório e minha melhor versão? Cátere. Cátere, o curso de oratório vai te ajudar a superar o medo de falar em público. A timidez. E vai te ajudar a se expressar diante de um público. Antes eu vou trabalhar, sim, a parte psicológica, tá, amada? Mas esse é o foco. O minha melhor versão, ele vai trabalhar o seu eu. As suas emoções. Os seus sonhos. As suas forças. A sua autoestima. A sua insegurança. A sua timidez. Seus relacionamentos pessoais, profissionais, amoroso. Esse é o foco do Minha Melhor Versão, tá bom? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar aqui na descrição também o link do curso de oratório. O curso de oratório, família, não é a formação efeitual. Nós temos três cursos. A gente tem o Minha Melhor Versão. A gente tem o curso de oratório e a formação efeitual. A formação efeitual é gigante. Imagina que, sei lá, ela é um pote de 100. O curso de oratório é como se fosse Bint e ele está dentro do curso da formação efeitual. Então, quando você é aluno efeitual, você tem o curso de oratório lá dentro. Minha melhor versão não, tá? Porque o foco é diferente. E o curso de oratório, ele também está com R$600,00 de desconto, tá? Para responder a pergunta da Cátari aqui, que fez a perguntinha para a gente ao vivo. Então, olha só, Ana, com toda a sua trajetória de fortalecendo, aprendendo mais, que existe essa conexão entre o nosso corpo e as nossas emoções. Vamos ver se a Ana voltou. Voltou! Minha voz voltou. Depois vou lá no meu Instagram para vocês me conhecerem, tá? Não só a voz. Então, e eu sempre fui fascinada pela influência da mente sobre o corpo. Na minha graduação, eu trabalhei com psicomotricidade em neonatos, foi fantástico. Na minha especialização, foi psicomotricidade na geriatria, já foi o aspecto ascendente e descendente da psicomotricidade. Então, assim, eu já tinha esse contato mais próximo da influência da mente sobre o corpo, mas não tinha coragem de falar. Não é? Então, assim, o curso Minha Melhor Versão me ajudou para... Caiu, não tem importância. Como se inscreve, se inscreve no curso Minha Melhor Versão. Então, Rose, eu vou... Assim que a gente terminar a live, eu vou publicar essa live no IGTV do Story imediatamente. E o link vai estar na descrição, tá? E para você que está acompanhando pelo Wowcast, pelo Spotify, pelo YouTube e pela fanpage, eu vou deixar na descrição também o link para você saber a respeito do curso Minha Melhor Versão. Tá bom? Então, se você clicar e aparecer matrículas e encerradas, é porque eu fechei as vagas. Quando eu abrir de novo, você põe lá seu nome e seu e-mail, que quando eu abrir de novo, eu vou te avisar lá no seu e-mail. Gente, eu estou me achando e hoje o que vocês estão falando é que, ó, tá linda, tá linda. É você, é isso aqui, ó, eu estou me achando. Em quantos comentários que eu estou lindo? Pera aí, vou usar esse look todos os dias agora para fazer live. Vou repetir tudo isso. Ana Paula, maravilhosa. Beijo, também adoro você, viu, sua linda? Estou fazendo o curso Minha Melhor Versão e está sendo uau. A Maura acabou de comentar. Que bom, Maura! Fico muito, muito feliz. Conta para a gente aqui nos comentários, Maura, quando foi que você entrou para o Minha Melhor Versão? Desde quando você é aluna? Comenta aí para eu saber. Quem é aluno Minha Melhor Versão, comenta aí também. Desde quando você é meu aluno? Conectando com a Ana Paula. Vamos lá, vamos voltar. Eu voltei. Voltou. A voz voltou. Estou aqui. Então, assim, recapitulando, a Minha Melhor Versão me empoderou e o efeito alto me expôs. E hoje você recebe mensagens das pessoas, assim, agradecendo, tirando dúvidas online com você? Algumas pessoas já começaram a atirar. Interessante que eu sinto um pouco falta desse retorno. Eu penso que eu ainda não consegui chegar nessa minha habilidade de puxar a pergunta para ter a resposta. É algo que eu já identifiquei e que eu estou trabalhando. Porque, assim, precisa ter essa chamada. E, às vezes, eu não faço. Ana, se eu não estou enganada, dia 6 de junho, dia 6 de junho, é a nossa live exclusiva do Efeito Algo, certo? Eu quero você participando junto comigo para eu orientar, dar mais dicas de como você pode criar essa conversa com as pessoas nas redes sociais. Então, já estou intimando aqui. Eu já mandei lá o link com a pesquisa no grupo de alunos, Ana. Coloca lá essa dúvida para a gente falar sobre isso na nossa live exclusiva de alunos, tá? Se você é aluno efeitual, eu já avisei lá no grupo, no grupo da sua turma, no WhatsApp ou no Telegram, o dia da live. Já coloquei lá o formulário para você colocar as suas perguntas também. Põe na agenda, tá bom? Então, vamos lá. Voltando aqui, mais uma vez, com a Ana conectando. Gente, vocês estão vendo, neste momento, a imagem da Ana, Paula e Alho. Ainda bem que eu estou falando de uma sorrida. Vocês acabaram de ver a dona da voz, né? Mas o Instagram foi injusto, viu? Porque se fosse a minha imagem travada, ia ser assim, né? Uma careta bem feia, a sua está linda sorrindo. Mas tudo bem, a gente ouve e vê você sorrindo. Já melhorou, já. Eu consigo fotos suas boas, hein? Olha que eu consigo. Mulher, você é campeã. Porque eu, é difícil. Vou ficar guardando, vou ficar guardando. É tiro na hora certa. Ana, eu vou falar também assim, ó. Quero fazer uma pergunta muito importante. Quando você grava o seu conteúdo, você pensa assim, ah, isso é muito óbvio, eu não vou gravar. E isso te trava ou já te travou e hoje você grava? Olha, às vezes eu penso, sim. E interessante que é, quando eu penso isso trava, infelizmente. É um trabalho que realmente, sabe o que acontece comigo? Eu sou muito intuitiva, né? Como eu falei, da minha acessibilidade. Às vezes eu acordo e digo assim, eu vou falar sobre tal assunto. E vou e falo. Entendeu? Agora, se eu ficar pensando muito o que é que eu vou fazer, aí na hora trava. Não sai. É impressionante. Mas acontece muito comigo. Principalmente quando eu dou alguma mensagem de fundo emocional. Eu acordo de madrugada. É algo que é pra mim, sabe? O interessante é que é uma mensagem pra mim. Eu sei que é pra mim. Só que, se foi boa pra mim, eu passo adiante. Então, assim, eu tenho o hábito de fazer isso. O interessante é que muitas pessoas pensam que eu sou psicóloga. Porque eu falo desse lado emocional com muita frequência. E, assim, isso faz com que eu aprenda. Eu almoçei uma tia minha, que por sinal ela faleceu antes de ontem. E gratidão a tudo que ela me deu nessa vida. Ela me ensinou muito. E eu cheguei pra ela mostrando as mensagens, né? Ela disse, minha filha, você escuta isso? Aí eu disse, eu escuto, tia. Eu falo pra eu aprender. Porque a gente aprende mais ensinando. E é isso que acontece. Então, quando vocês me virem passando alguma mensagem de cunha emocional. É algo pra mim que eu estou passando pra vocês. Não é joia? Nossa, vocês sabem que, principalmente, quando eu gravava vídeo, não live, né? Mas fazia os vídeos com roteiro pro YouTube. Tinha vídeo que eu pensava assim, nossa, Gislene. Esse vídeo é pra você, né? É, tá precisando ouvir isso aí, amiga. Ai, ai. Olha, tem algumas perguntas aqui. Eu vou pedir pra Ana responder. Deixa eu ver aqui. A Gi falou assim, você trabalha comigo o dia todo, Gi? Porque eu trabalho estudando o método UAU. Que sou aluna com muito orgulho. E um dia vamos fazer uma live. Opa, vamos sim, amada. Ó, a Márcia é aluna, minha melhor versão, desde setembro de 2019. A Beth, minha melhor versão, há dois meses. Deixa eu ver quem mais aqui. É muito engraçado, o povo falando assim, que a live cai e volta com o mesmo nível de energia. É o que tem pra hoje, né? É isso aí. Por que que a gente vai deixar isso aqui esmorecer? Não mesmo. O senso de humor nota 10 também. Adorei. Adorei. Deixa eu ver aqui a pergunta que eu recebi. Sim, eu me identifico muito com a gente, né? Tem isso também. E quer, amada? Me identifico muito com você. Com esse jeito espontâneo de ser. Às vezes o pessoal me olha assim e eu disse, como assim? Eu disse, é, eu sou assim. Posso ser isso? Ó, eu vou pedir pra Ana responder. Hoje esses cursos seus, eles são indicados apenas pra quem é formado? Responde aí, Ana. Não, de jeito nenhum. É uma linguagem simples, que é focada pra todos os níveis. Uma criança pode fazer, uma adolescente pode fazer. Não tem idade, não tem sexo, não tem cor, não tem raça. Então, assim, é importante você estar procurando se conectar, se conhecer. Você buscando isso, pode entrar no curso, que ali você vai te ajudar a se encontrar, né? Que ainda tem isso. Porque, assim, o curso é um instrumento. Você que vai ter que buscar isso dentro de você. Identificar as suas dificuldades. Vai te ajudar a conhecer a sua incapacidade. Pra poder trabalhar. Exatamente. O autoconhecimento é muito, muito, muito importante. A Carlinha falou, quero muito esse curso, estou precisando achar o meu melhor. Bora, Carlinha. Aproveita esse super desconto aí, tá bom? Ana, o que que você diria pra Ana de dois anos atrás? Quando tava se sentindo insegura, que pensa no que o que sabia era óbvio demais pra compartilhar com as pessoas, que ainda tava travada. A Ana de hoje, olhando pra Ana lá de trás, o que que ela diria? Eu dizia, tudo bem, foi seu aprendizado. E que bom que você se esforçou pra superar as dificuldades. Porque não basta identificar, precisa se trabalhar também. E quando a gente não trabalha, a cobrança vem. Porque é como a gente começou, né? Quando a gente toma conhecimento, então nós somos cobrados. Deixa de ser ignorante, né? Então, vamos lá. Vamos agir. E pra quem tá aqui com a gente agora, e tá se sentindo perdido, não encontrou a sua melhor versão, ainda tá travado pela maldição do conhecimento, e não consegue dar um passo pra pegar o seu conhecimento e compartilhar com as pessoas. Essa é uma mensagem do coração pra gente fechar esse nosso bate-papo. O que que você diz pra quem tá aqui com a gente agora? Não desista. Não desista. Vá adiante. Não existe limitações. Os medos vão existir. A questão é você aceitar seu medo, dizer, olha, tudo bem, você está aí, mas eu preciso fazer porque tem pessoas que estão precisando dessa informação. Então, não é você, é o outro. É outra pessoa que está buscando esse conhecimento, que precisa ser ajudado. E você, sendo instrumento disso, você é instrumento divino. Eu penso assim, que nós somos instrumentos divinos aqui na Terra. Não somos nós que agimos, é ele que age através de nós. Então, tenha a competência, o conhecimento pra se ajudar e ajudar o outro. É isso que eu tenho pra dizer. Arrasou. Ana, ó, beijo, obrigado de coração. Parabéns por toda a resiliência. Teve um comentário aqui bem bonito, eu não lembro o nome de quem foi, mas caiu e levantei muitas vezes e sempre com bom humor. Essa, gente, é a Ana, né? E vamos marcar depois, Ana, mais pra frente, uma pra você participar comigo lá do YouTube, daí a gente busca uma conexão mais estável, tá bom? Ó, beijo. Muito, 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 muito obrigada. Te amo, Ana. Beijo pra toda a família. Pra vocês também. Beijo. Beijo. Gente, que bom que pelo menos pra quem tá aqui ao vivo ou assistindo pelo replay conseguiu assistir uma imagem da Ana congelada que foi, mas você viu que sorrisão lindo. Essa é a Ana, né? E ela merece aqui, ó. Hashtag Ana arrasou porque foi uma live desafiadora, né? Caiu mil vezes. Ela poderia ter desistido, ela poderia ter ficado brava. Mas eu falo que as dificuldades que a gente encontra, elas trazem uma oportunidade maravilhosa da gente crescer, da gente viver a nossa melhor versão e ter um efeito alto, da gente poder alcançar novos níveis. Eu acredito muito nisso. E tá aí. A Ana arrasou. Pode deixar, ó, vários comentários aqui. Ana arrasou. A Angelita. Beijo, Angelita, sua linda. A Azulene. Beijo. As minhas alunas são demais mesmo, viu? A Maura falou. Ana, você é mara. Hashtag Ana top. A Ana aqui mesmo, deixando os coraçõezinhos lindas. E eu aqui com a minha calça de coruja. Vou te mostrar a Crocs. Tudo muito combinando. Você pode reparar a blusa preta com Crocs camuflada, com calça de coruja. Meia branca. Se fosse a Ana, ela conseguiria erguer o pé, mas eu vou deixar pra lá, nessa situação. Com esse brinco gigante, dourado. É que look de hoje é o que tem, tá? Pra hoje, nessa quarentena. Mas eu quero te dizer que nós somos mais do que os nossos medos. Nós somos mais do que o nosso conhecimento. Nós somos mais do que o nosso look do dia. E dentro de você há um potencial incrível. Louco pra sair pra fora. Uma luz que quer não só iluminar a sua vida, mas a vida das pessoas que estão ao seu redor. Tome posse disso todos os dias e faça acontecer. Quando? Hoje. E como eu digo pros meus alunos, eu vou dizer pra você hoje melhor que ontem. Hoje melhor que ontem. Sempre. Amanhã teremos live aqui no Instagram com uma convidada incrível. Uauzíssima. quero saber quem você imagina que é. Comenta aqui. Eu ainda não revelei. Só ela sabe que ela vai participar comigo amanhã da live. Quem é? Coloca aí. Quero ver quem é que vai acertar. Quem é que vai participar comigo da live amanhã. Eu vou revelar no story daqui a pouquinho. E família, Uauz, minha barriga tá roncando. Eu não sei a sua, Junior Souza. Você fez assim pra mim? Não entendi. Sei de nada. Sei de nada. Vocês acham que o Junior Souza é maravilhoso? Ele é malvado. Junior Souza, tô com fome. Amor, tô com fome. Vai fazer jejum hoje. Vou fazer jejum hoje, gente. Não, eu não quero fazer jejum. Eu quero almoçar. Falei pra ele que eu quero almoçar estrogonofe. Quem vai fazer é ele. Afinal de contas, eu estou fazendo live. O que você acha que eu faço live na hora do almoço, família? Que eu sou estratégica. família Uau. Deixa eu ver se alguém acertou quem é. Olha aqui o aroma do pão. Falou Junior, pão de torresmo. Ah, que saudade. Ah, saudade. Não vou deixar comprar pão de torresmo de santo pra fazer almoço. Ele falou que vai fazer almoço. Excelente, deu certo. Patrícia Brasil. Será que é a Pathy? Olha, várias pessoas comentaram aqui Patrícia Brasil. Será que é a Pathy, gente? Será que é a Pathy? Não é a Pathy. Mas é uma boa pedida. Quem que é a Patrícia Brasil, comenta aí. Inclusive, quem que você gostaria de ver numa live comigo? Comenta aí. Amanhã, a live vai ser com... Vou revelar no story daqui a pouquinho. E sábado, teremos um homem participando da live. O Polito, inclusive, falou, nossa, eu sou o primeiro homem dessa maratona de lives. Eu, rapaz, é mesmo, primeiro homem. Sábado, teremos um homem. Domingo, teremos um homem. Hum, o homem de domingo, gente, é um homem que... Como é que eu vou te dizer? Eu já comi muito cocô na vida por causa desse homem, viu? Eu vou abrir meu coração, gente. Eu não vou falar isso no dia da live, que é pra ele não ficar se achando. Mas eu já passei, viu? Porque no pasto tem o quê? Tem cocô, né? É isso aí. Então, é... Poderia fazer com o Érico. Não sei, quem sabe? Mas não é o Érico que eu comi cocô por ele, não, tá, gente? O Júnior tá morrendo de rir aqui. Júnior não fez o almoço. Não fez, Angelita? Vai fazer agora. Já pra cozinha, Júnior? A Thalita, Thalita da Silva, maravilhosa, já foi. Rafa, ela já foi. Mairo Vergara. Não sei, será que é o Mairo? Vamos ver. Bom, vamos encerrar essa live de hoje que eu já perdi a compostura. Eu já comecei a live com calça de pijama e ia esperar o quê de uma live como essa, né, família? Conta pra mim aqui qual foi o seu aprendizado de hoje, o que contribuiu na sua vida e fique atento se você não está sofrendo da maldição do conhecimento. Rompa com isso, lembre-se, não é sobre você, é sobre o outro. E o Júnior Souza que não fez o almoço levantou o dedo e levantou o dedo pra quê? Ele pediu pra eu avisar que as lives todas estão indo para o YouTube, para a fanpage e para o AllCast. Eu vou pedir pro Júnior depois de fazer o almoço fazer um story com o link do podcast. Pode ser, Júnior Souza? pra vocês verem o que eu faço nessa casa. Nem comida esse homem me dá. Tô com a macaca, gente. Beijo! E aí Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri